Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, antes de começar deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar mais um pouquinho do Galo, que entrou de vez na briga pelo Jobson, jogador de 23 anos, está na mira do clube de Belo Horizonte para essa temporada. O meio campista pertence ao Red Bull e que é destaque do Campeonato Paulista, o Atlético entrou de vez na briga para tirar o Jobson do Red Bull Brasil. Uma reunião entre o staff do jogador e o CEO do clube paulista, Thiago Escuro, na noite de ontem, deixou claro que o Galo vem forte na disputa, em condição melhor do que o Santos. Uma fonte ligada ao clube de Campinas, que esteve presente no encontro, disse ao jornal Gol Brasil que os mineiros apresentaram uma proposta que agrada o jogador. A ideia é contar com o meio campista em definitivo. O encontro se iniciou por volta das 14 horas, no horário de Brasília e se encerrou no fim da noite, ainda sem uma definição sobre o futuro do jogador. O staff do atleta, que já havia conversado sobre termos contratuais com o Santos, também ficou balançado com o que ouviu do Atlético. E de acordo com uma pessoa ligada ao Red Bull Brasil, tudo se encaminha bem para que Jobson possa atuar pelo Atlético Mineiro já neste ano. O Jobson é observado de perto pelo Atlético. O clube enviou um olheiro a São Paulo para assistir o Campeonato Paulista e o jogador de 23 anos é quem chama a atenção do Departamento de Futebol. Marques, inclusive, já viu em ação nos últimos dias. O Santos, por outro lado, mantém um otimismo em relação ao jogador. Houve uma reunião que contou com o Robson Ferreira, que é agente do volante, e o presidente do Santos, José Carlos Pérez, na última semana. Na ocasião, a dupla avançou em relação a ir do meio campo para a Vila Belmiro, e o Peixe estava à espera do novo encontro entre o empresário e o CEO do Red Bull Brasil para avançar no negócio. Os paulistas, no entanto, não contavam com a busca do galo pelo atleta. Então, o Atlético entrando forte na briga pelo Jobson. Eu já havia trazido um vídeo para vocês aqui falando sobre essa possível negociação. O Santos estava um pouco à frente do galo nessas negociações, porém agora o Atlético entrou de vez nessa disputa para tirar o Jobson do Red Bull Brasil. E, ao que parece, o Atlético ganhou um destaque nessa negociação, porque tem que contar com um jogador em definitivo. E também parece que vai vir com uma continha um pouco maior do que a do Santos. Então, o Atlético saindo um pouco na frente nessa negociação. O Atlético entrou de vez na briga. E aí, quando eu trouxe um outro vídeo, eram apenas rumores e especulações. E agora, o presidente do galo e todo o staff do clube mineiro já disseram que tem interesse em contratar o jogador de 23 anos, que atua pelo RB Brasil, vencendo o destaque do Campeonato Paulista. E isso chamou a atenção do Atlético, que havia mandado olheiros para São Paulo para ficar de olho em jogadores, em talentos, nesse futebol paulista. E o Jobson foi a escolha do dirigente. O Jobson vem chamando a atenção de vários clubes. E o Santos e o galo têm interesse na negociação desse atleta de 23 anos. Então, o galo entrando de vez nessa briga com o Santos para a contratação do Jobson. E isso tudo vai ser definido nos próximos dias. Vai para o Santos, vai para o Atlético, fica no Red Bull. A gente vai estar trazendo mais informações sobre esse caso nos próximos dias, que é quando, provavelmente, as negociações vão ser concretizadas. O vídeo vai encerrando aqui. Espero que tenham curtido. Mais informações sobre esse caso venho trazer para vocês. Mas para ficarem por dentro de tudo, deixe o seu like para dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.